Olha aí pessoal, bom dia dia 19 de dezembro, como é esse o rio Ciridó, passando muita água aqui ainda, bastante água A barragem do Quirão, a melhor fia do ano, como é que está, se encontra aqui a joia, as pauzeiras Como é que está aqui dentro do rio, aqui Torô, o pau da minha amuleta, os fios tudo arriado Os pau, os arceiros do rio, todo canto, os coqueiros aí, muito pau, muito pau mesmo Só Deus que faz uma maravilha dessa, olha como se encontra o rio, que beleza E hoje, do jeito que vai, a previsão é para, a boniteza é para muita chuva de novo, gente Muita chuva mesmo, nas cabeceiras do rio, como é que está aqui o nosso rio Valeu Jete